Em época de guerra, não se limpa a arma. Isso significa que você tem que estar sempre atento. Não é guerrear, tratar o adversário como um inimigo, nada disso. É respeitá-lo, certo? E tentar superá-lo. Então, quer dizer, você não tem tempo para ficar perdendo tempo em limpar a arma. Você tem que estar sempre vivo, esperto e atento. Atento com tudo que pode ocorrer. Principalmente com os movimentos do adversário.